Música Fala galera, bem-vindos ao canal Night Gamers, aqui quem fala é o Ed e mais uma vez então continuando, na verdade continuando aqui esse linha de montagem, hoje vamos tentar terminar o book 1 de qualquer forma aqui desse carrinho, onde que tá o livrinho? tá aqui, a gente parou na página 29 né, então hoje a gente vai montar a partir aqui da 30 até aonde der, porque eu tô fazendo mais ou menos um vídeo até no máximo 20 minutos aí de duração, pra quem quiser ir acompanhando a construção dessa figura, pra entender no final lá no review como que as peças todas aqui dão os movimentos pra esse carro que é gigantesco, então vai ser bem bacana, quero agradecer a todo mundo que deu feedback aí no vídeo sobre o colecionismo né, que muita gente tinha me pedido, quero agradecer pra caramba aí galera valeu mesmo pela força lá naquele vídeo e agradecer a todos vocês que acompanham linha de montagem aqui, mais um quadro aqui do canal se eu fosse colocar no ar todos os quadros que eu tenho em mente, provavelmente eu teria que viver só de fazer vídeo né mas vamos lá galera, vamos fazer aqui então, vocês sabem como é que já funciona o esquema aqui, eu separo tudo, monto acelerado pra vocês e se encontrar algum detalhe legal pra mostrar, eu paro o vídeo e converso com vocês, beleza? Então, vamos lá galera! Pronto galera, olha só, aqui que bacana que tá, né? Essa peça ficou bem bacana, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha só tá bem diferenciada né, e um detalhe que eu percebi aqui, que eu andei separando uma peça errada eu vou mostrar pra vocês, é justamente essas pecinhas aqui ó, que vocês estão vendo né que tem de diversos tamanhos ah, mas depois que você desmonta a figura, como é que você vai saber qual que é o tamanho certo né olha só, tem de diversos tamanhos então é só você vir aqui no manual tá, quando você tiver muita peça igual tem aqui em cima ó, detalhado, escala 1 pra 1 então quando você vê aqui a pecinha e tem essa escala, é só você medir aqui em cima que vai dar exatamente o tamanho da peça que você precisa, beleza? então agora nós vamos encaixar isso aqui, que provavelmente já vai dar algum movimento vocês podem ver ó, ela gira, já começa a ter inclusive tem uma peça aqui no meio essa peça aqui que tá, essa peça aqui do meio ó que tá pendurado esse bastãozinho olha só, essa peça aqui do meio, ela tem com certeza aqui ó você vai girando e essa peça é uma peça única se você quebrar essa peça aqui pra você achar outra acho que somente com outros veículos tá eu por exemplo que tenho veículos de Star Wars não tenho outra peça dessa essa aqui é uma peça que só tem nesse carrinho no caso na minha coleção só tem essa peça aqui porque é uma peça que você precisa, ela precisa dobrar pra todos os lados e ter movimento, então é bem complicadinho, beleza? então fora esse detalhe, vamos continuar aqui só vou encaixar aqui no carro, agora vamos ver onde que vai então vocês estão vendo aí aonde foi encaixada essa peça né vocês estão vendo o antes e o depois então como vocês puderam ver aí né vocês estão vendo aí as imagens, a peça vai encaixada aqui em cima tá, e eu tô mostrando pra vocês como é que funciona esse movimento aqui também de outro ângulo aí pra vocês entenderem essa função, tá bom? então por enquanto tá ficando mais ou menos equipado o nosso carro aqui com questão de motor, com certeza vão dois motores aqui dois monstruosos motores aqui na frente, tá bom? então nós encerramos a página 31 que era só o encaixe, vamos continuar então vamos acelerar aí o vídeo, página 22 até mais pra frente, tá bom? a gente vai começar agora a montar aqui a parte do volante, tá bom? vamos lá bom galera, eu já separei as peças aqui como vocês podem ver tem oito peças dessas menores aqui que elas vão aqui, tá? elas vão dos dois lados pra continuar a gente a fazer essa camada aqui do lado, né? que a gente já fez aqui a primeira vão aqui do lado também vocês vão ver uma imagem de antes e depois de tudo, tá bom? então vocês vão ver eu vou encaixar aqui junto com vocês esse lado aqui tá? olha só tá? quatro de cada lado então agora eu vou acelerar vou montar essas pecinhas aqui uma na outra e vou encaixar aqui que é onde pede vocês também vão ver o antes e depois daqui a pouquinho, beleza? então vamos acelerando o vídeo aí bom galera, então só complementando aqui, né? eu montei essa pecinha encaixei ela aqui como ela devia vocês também vão ver algumas imagens aí melhoradas, né? de como que ficou essa pecinha ela tem essa funcionalidade que vocês estão vendo aí pra cima e pra baixo você consegue girar normalmente então isso aqui vai ser a altura, né? o controle de altura do volante, provavelmente, tá? pelo que eu me lembro é isso faz muito tempo que eu montei essa figura tá? mas é isso aqui provavelmente porque aqui já tá o banquinho dele, né? então com certeza vai ser aqui aquelas pecinhas pretas a gente só continuou cobrindo aqui a lateral do carro, os dois lados vocês vão ver aí também o antes e o depois então assim a gente finaliza a página 32 e vamos pra página 33 23, né? o quadrinho então muito simples de montar são só três pecinhas eu acho que eu vou montar junto com você eu só vou acelerar aí eu caçando as peças, beleza? então vamos lá então como vocês podem ver aqui provavelmente essa aqui vai ser a pecinha do painel, né? essas duas pecinhas é só a gente juntar uma na outra vamos ver onde que vai aqui certinho tá? deixa eu só ver vai bem aqui em cima a outra peça é a mesma coisa e aqui na frente vai essa daqui tá? essa peça preta que vocês estão vendo aqui vocês vão ver como é que ela ficou e por fim o volante, né? que é só você pegar e encaixar aqui, ó tá aí, perfeitinho olha só que bacana que ficou tá? vocês vão ver algumas imagens aí de pertinho como que é o funcionamento do volante essa peça pretinha que ficou por cima que acho que é pra você ah, conhecer o limite, né? até onde você pode levantar ou não o volante, tá? então esse mecanismo esse mecanismo essa primeira parte aqui já ficou muito legal isso aqui tudo vai ficar coberto depois que o carro estiver pronto então quem tá acompanhando aí vai conhecer internamente os detalhes beleza? então vamos embora agora pra página 34 e continuar a montagem dessa figura aí agora sim já montando espaços aqui pra dar continuidade a essa função que a gente tem aqui na frente tá bom? vamos lá bom, como eu pude observar aqui no manual nós vamos montar só essa parte da frente eu vou deixar ele um pouquinho de lado aqui pra tentar ficar com uma visão um pouco melhor aí pra vocês porque nós vamos mexer bastante aqui agora nessa região, tá? então vamos acelerar aí os encaixes das peças vamos começar a cobrir aqui e ver o que vem depois no manual beleza? então vamos lá galera então galera como vocês podem ver aqui foi todas as peças aqui na frente realmente então tudo que a gente vai montar pelo que eu estou vendo aqui definitivamente vão ser peças que vão completar ainda mais a frente do carro olha só vou passar rapidamente pra vocês verem aí como que ele está ficando aqui tá? e aí sim nós já vamos montar as engrenagens e tudo mais que esse carro tem aqui na frente beleza? então vamos lá provavelmente eu vou terminar sem esse book hoje, tá bom? vamos lá então acelerando aí novamente bom galera acelerei bastante aí agora pra render nós já estamos na página 38 eu acabei de colocar as peças da página 38 e claro vocês vão ver aí o processo daquela imagem anterior né melhorada aí pra vocês o que que foi crescendo aqui na frente e como vocês podem perceber eu vou mostrar bem pertinho da câmera olha só como que é complexo por dentro desse carro olha só aqui por dentro a complexidade dessas peças o tanto de lacuna que fica o tanto de não dá pra ver muito bem nessa câmera aqui mas na outra que eu vou passar por cima vai dar pra vocês verem direitinho o nível de detalhes que tem isso que é o bacana do Lego hoje praticamente qualquer coisa pode virar Lego então simplesmente a figura fica magnífica tá bom? então só continuando aqui página 29 nós estamos na página 29 vamos acelerando aí o vídeo daqui pra frente pra gente ver se consegue terminar o book 1 beleza? vamos lá bom galera como vocês viram aí já coloquei mais algumas peças aqui na frente vocês vão ver as imagens aí um pouquinho melhoradas pra vocês verem como que pelo menos na região ali do farol do carro já começou a ficar diferente a parte da frente vamos deixar um pouquinho de lá na frente e pelo que eu tô vendo no manual vamos pra parte de trás da figura tá? então tá aqui nós vamos agora trabalhar deixa eu deixar essas pecinhas separadas aqui já né que pediu ali nós vamos agora trabalhar na parte de trás da figura aqui eu vou regular a câmera e vocês vão acompanhar aí acelerado eu montar tudo isso daqui e encaixar aqui atrás beleza? vamos lá então galera como vocês podem ver aqui acabei de montar essa pecinha encaixei aqui vocês vão ver aquela imagem melhorada vou mostrar pra vocês tudo que eu encaixei então com certeza a gente tá na página 40 e vai pra 41 agora 31 tá? então eu tô montando bem acelerado esse vídeo vai render bastante então tá faltando pouquíssimas folhas pra já acabar esse book aqui então vamos continuar montando aqui de maneira acelerada vocês estão vendo que agora vai vir mais engrenagens maiores aqui né pra interagir com essa outra que a gente acabou de colocar tá bom? então é isso aí galera até daqui a pouco e aí 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 estrutura, vai subindo, né? Vou mostrar pra vocês lateralmente como que ele já tá, né? Quem acompanhou aí no primeiro vídeo, olha só, ele já tá bem maiorzinho, né? Tem três camadas aqui adicionais e a gente montou muita coisa aqui na frente, tá? Aqui na frente do carro, ó, já tem muita coisa montada, né? E na parte de trás, como eu mostrei pra vocês aí algumas imagens diferenciadas, né? Como que tem essas funcionalidades, assim como tem aqui na frente também agora, tá? Tem aqui, ó, tá dando pra vocês verem direitinho, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar de perto, olha aqui, ó, tem essas que a gente acabou de colocar, tá? Mas o importante é que a gente vai montar mais rápido, por isso que eu tô fazendo essas edições assim, pra render que eu quero acabar esse primeiro livro aqui, né? Porque aí sim vocês já vão ver boa parte do carro, digamos assim, montada, né? Nós vamos depois no segundo livro, é só o acabamento, imagine vocês que legal que é as coisas que tem aqui dentro ainda, tá? Então vamos continuar aqui, o vídeo, é, página 4535, tá? Tá aqui o 35, vamos continuar montando, tá praticamente acabando mesmo, não tem tanta coisa assim pra gente montar daqui pra frente, então, nesse book, né, claro, tá bom? Então vamos acelerar aí mais uma vez. Galera, só voltando aqui rapidinho, é, aqui por exemplo, eu acabei me confundindo com o lado dessa engrenagem aqui, ó, tem que ficar sempre pra fora, né? Eu coloquei invertido na hora do encaixe ali, ela deu problema, então com certeza aí quem tiver montando ou acompanhando a montagem vai perceber que na hora do encaixe, se a peça não tiver correta, ela dá problema, não encaixa certo, então o Lego é o seguinte, tentou encaixar, não deu certo, tem alguma coisa errada, beleza? Então vamos continuar aí, essa pecinha já tá complementando aqui a parte da frente, a parte que vai construir aqui o motor do bate-móvel, beleza? Então, mais uma vez, vamos acelerando aí. Galera, agora que a gente já tá terminando isso daqui, né? A gente tá terminando esse book, nós estamos na página 52, eu vou dar uma geral pra vocês, vocês vão ver uma outra tomada aí, e um detalhe que eu achei interessante aqui, é que com relação aos foguinhos aqui atrás que saem desse motor traseiro que vocês estão vendo funcionando aí, vocês podem reparar que tem um que é de cor diferente, mas foi porque eu peguei errado, viu? Mas esse daqui, ó, a cor tá diferente das outras, tá? Mas o foguinho é do mesmo tamanho, então eu vou deixar esse mesmo, porque dá um trabalhão danado sair procurando essas peças lá, eu não vou parar o vídeo só pra isso, tá bom? Então, aqui atrás, se vocês virem aí que tá uma cor diferente, eu tô ciente que eu troquei aqui o foguinho, tá? Acabei confundindo com outro set, outra figura, tá bom? Então vamos lá, como vocês podem ver aqui, ó, no manual, a gente vai montar agora a lateral do carro, que vai esse monte de peça redonda aqui que vocês estão vendo, essas peças grandes, né? Então, elas provavelmente vão aqui do carro, uma de cada lado aqui no carro, ele já vai ficar muito bem encorpado aqui, ó, como vocês podem ver nessa outra foto, né? Não tá dando pra ver mais ou menos aqui, mas eu vou filmar direitinho pra vocês e aí sim, tá faltando somente umas cinco páginas pra terminar. Eu espero que dê pra terminar nesse vídeo, eu vou adiantar pra caramba aqui agora, acelerando essa montagem e depois eu dou uma geral pra vocês verem como que ele ficou, beleza? Então, bora lá, galera! Bom, galera, tá aqui então as duas peças, né? Infelizmente não dá pra continuar o vídeo hoje, porque eu só tô com espaço aí na câmera pra mais dois minutinhos de vídeo, tô mesmo acelerando bastante nesse vídeo aqui, vai ficar faltando algumas páginas, mas eu já tive o cuidado de olhar ali, o segundo book tem menos páginas, então a gente vai terminar esse book no próximo vídeo, iniciar o book 2 e ir mais ou menos ali até a página 15, 16 do book 2. No quarto vídeo vamos encerrar, vamos ver a figura pronta, e aí sim eu faço um review, um compilado de tudo isso daí, pra quem curte ver só os reviews, tá bom? Mas tá bem bacana, eu vou encaixar essas peças aqui com vocês, pra vocês verem onde que é, tá bom? Então você vai simplesmente chegar aqui do lado, tá? Opa, galera, a câmera deu uma pequena pausa aí, porque eu tava gravando faz tempo, então ó, você vai chegar aqui do lado, plugou um lado, tá? E plugou o outro. Aqui simplesmente a peça inteirinha, aqui do lado, isso aqui não é móvel, tá? Essa parte aqui não é móvel, tá bom? Então deixa eu só mostrar pra vocês rapidamente aí, nós paramos na página 53, tá? Então a gente vai pra 54, e daqui por diante, como vocês podem ver, são pequenas peças somente, e no finalzinho, o carro vai ficar desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás, aqui ó. Ele vai ficar já com toda a armação do carro praticamente pronta. E isso daqui eu faço rapidinho, no outro vídeo eu começo rapidinho, a gente já inicia o book 2, e vamos que vamos, acho que essa montagem, porque realmente, galera, é muita coisa. Vocês vão ver novamente aí o tanto de peça que falta, mas eu tô curtindo pra caramba trazer essa figura aqui, bem bacana de fazer, então é isso aí. Então é isso aí, galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, dê uma ótima sexta-feira aí a todos vocês, bom Deadpool pra quem for assistir o Deadpool, tá bom? Quem quiser ver uma resenha minha, vou postar no Facebook a resenha do Deadpool também lá, eu postei essa semana do regresso, vou postar do Deadpool também lá no Facebook pra quem quiser dar uma lida, tá? E é isso aí, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí que vamos fortalecer junto o canal, né galera? E vamos que vamos que tem vídeo ainda pro final de semana, hein? Um grande abraço do Ed e até a próxima, galera. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho